Bom dia, crianças! Bom dia, Tássia! Bom dia! Mais uma aula! Hoje é a última aula, filha do trimestre! A última aula é de glorificar de pé, né, filha? Chegamos no final de mais um trimestre. Que glória a Deus! Filha, vamos com a aula de hoje. Hoje é a aula 13, 13, 13, 13. Olha como que faz 13. 13, é assim, hein? O título da nossa aula hoje é Pedro Pesca Muitos Peixes. Filha, vamos convidar as crianças para conhecer a palavra de Deus comigo e com você? Vamos, crianças! Conhecer a palavra de Deus comigo e com a Tássia! Uhul! O nosso versículo de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 6, que vai dizer assim. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Quem que pescou muitos peixes? Aqui na nossa lição diz que foi Pedro! Pedro pescou muitos peixes! Que legal! E a nossa história de hoje está aí no livro de Lucas também, do capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Vamos para a nossa história, filha? Um dia, um dia Pedro tinha ido pescar, olha Pedro, filha, olha a rede de peixe que Pedro estava usando. Ele estava no barco, estava lá no mar. Olha só, crianças, Pedro com todos os detalhes. Pedro, filha, foi pescar. E aí ele jogou as redes para cá, jogou as redes para lá, jogou as redes para cá e não pegou nem peixe. Ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele ficou muito triste porque ele é pescador, ele vivia dessa venda desses peixes. E ele ficou triste, 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 triste e voltou lá para a praia. E aí chegando lá, Jesus falou para Pedro, olha Pedro, vai lá mais para o fundão, assim, lá longeão, lá no fundão e joga as redes. Aí Pedro falou, olha Senhor, só porque é o Senhor que está falando eu acredito, então eu vou ir. Aí ele foi, acreditou, confiou na palavra de Jesus e foi. Aí ele foi, ainda triste, mas Jesus mandou, então eu vou. De repente, Pedro jogou a rede, jogou a rede. Uau! A rede vinha cheia de peixinhos, filha. Olha o tanto de peixe na rede. Nessa rede estava vazia e Pedro estava triste. Olha o sorrisão de Pedro. Pedro, ha, 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 ha. Pedro sorriu, olha a criança. Pedro sorriu. Olha o tanto de peixe que Pedro pescou. Muitos, 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 muitos peixes. Porque ele confiou no Senhor, em Jesus. E acreditou na palavra de Jesus. Olha, e aí ele pegou muitos peixes. Vamos lá e falha, muitos peixes, muitos peixes. Muito, 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 muito. Então, nós devemos confiar no Papai do Céu. Quando ele falar alguma coisa, nós devemos fazer e acreditar nele. Jesus realiza milagres nas nossas vidas até nos dias de hoje. Porque foi um grande milagre, uma grande bênção a essa pesca maravilhosa. E devemos obedecer. Obedecer, assim como Pedro, e confiar no Senhor Jesus, no Papai do Céu. Vamos cantar, filha? Vamos cantar? Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram as redes, mas não pegaram peixes Jogaram as redes, mas não pegaram peixes Jogaram as redes, mas não pegaram peixes No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia A parte boa, crianças! Puxaram as redes cheias de peixinhos Puxaram as redes cheias de peixinhos Puxaram as redes cheias de peixinhos No mar da Galiléia Isso aí! Pescaram muitos peixes! Glória a Deus por isso! Vamos orar, filha? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada Porque posso confiar no Senhor Me ajude a ouvir e obedecer Aquilo que o Senhor fala para fazer Em nome de Jesus, amém! Isso mesmo, crianças! Nós devemos confiar no Senhor Eu e Tássia estamos lendo a Bíblia todos os dias Estamos no livro de Samuel Acompanhe! Vem ler a Bíblia comigo e com a Tássia todos os dias É uma benção ler a Bíblia, crianças! Outra coisa! A Tássia canta Louva o Senhor ao Papai do Céu Como Deus nos dá com o Papai dela Venha também louvar conosco Com o Papai e com a Tássia E comenta aí se você gostou dessa última aula Se você está nos acompanhando desde o começo E nos manda um beijo Deixe o seu comentário aí, né? Curte essa aula Compartilha para muitas crianças aprenderem a confiar no Papai do Céu Assim como o Pedro E curte, curte, curte essa aula Crianças, acabou esse trimestre Mas nós vamos continuar tendo aula E no próximo trimestre Eu e Tássia aguardamos você Com muita expectativa para essa nova revista que vai chegar E agora eu e Tássia temos uma experiência Uma experiência Eu e a Tássia vamos pescar Nós vamos soltar uns peixes aqui Vamos soltar uns peixes Soltamos peixes Soltamos peixes E agora nós vamos pescar Vamos, filha Pega agora Pega agora Vamos pôr o peixe lá Uhul 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 Pescamos Pescamos Para, filha Puxa sozinha Isso Uhul Muito bem Pedro pescou com uma rede Mas nós vamos pescar aqui de vara Mais difícil Deus abençoe você e sua vida E te aguardamos para a próxima aula Para o próximo trimestre Beijo Tchau 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 Obrigado.